Oi, 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 oi There's wind, two, uh, uh Tô na voz, tô na hora, hein Pode vim, pode vim Pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, pode vim, pode vim Eu tô solteiro, vou ter sacanagem Hoje eu tô pra maldade Pra mulher que me queria pós Fica à vontade, o pai tá livre Vai descendo suave, suave, suave Vai agacha suave, suave sem massagem Descendo suave, suave, suave Vai agacha suave, suave sem massagem Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor porto bat Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compor porto bat Fica à vontade, hoje é festa até mais tarde Fica a vontade, hoje é festa, até mais tarde Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolva no clima, com o popoto bate Fica dando, tô loucão, tô loucão, vai Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Eu tô solteiro, vou ter sacanagem Hoje eu tô pra maldade Pra mulher que me queria pote Fica a vontade, o pai tá livre Descendo suave, 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 vai Agacha suave, suave, sem massagem Descendo suave, 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 vai Agacha suave, suave, sem massagem Fica vonte, hoje é festa até mais tarde Fica vonte, hoje é festa até mais tarde Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compa o portobete Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compa o portobete Fica vonte, hoje é festa até mais tarde Fica vonte, hoje é festa até mais tarde Chama essa amiga, vem pra brincadeira Se envolve no clima, compa o portobete Chama essa amiga, vem, vem, vamos assim Pode vim, 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 pode vim Hey Huh There's me Huh Huh